Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E então eu decidi vir jogar Apex na segunda temporada Ainda não joguei nenhum jogo, portanto é algo novo Nem sequer saber que eu tinha adicionado uma nova lenda Só fui à gente a ver se eu tinha adicionado e há, pelo visto se adicionaram Parece ser fixe, não sei o que é que faz Eu não vou dar o trabalho de dar esta merda, não quero que o vídeo seja eu a ler merda Ok, então temos challenges Para farmar XP para um Battle Pass Ok, ok E então isto é Battle Pass Free ou... O Free vou assumir que é o que está branco, que diz literalmente Free Ya Ok, então eles só dão merda... o que é que é isto? Ah Estou a ver, estou a ver Eles só dão merda no Battle Pass... Aliás, nem tem quase rewards, mas Free What the fuck Que estupidez Tá, isto aqui é fixe Isto aqui é fixe Mas... como assim... Ah não, isto nem é... Como assim... Ah, é fixe Ah, é uma banner badge grátis, ok, what? Ah, é bem fixe Não, espera, eu não faço puto dizer que merda é aquela, não vou dar o trabalho de ler, ok, então os outros ensinaram Merda Aqui, para fazermos Tá, eu não quero ver isto, pronto, fixe, bora jogar um jogo, foda-se, desculpem eu não ter feito vídeos Não tenho andado com cabeça Não é bem não ter andado com cabeça, é mais... eu tenho andado tipo, em... sem tipo... só jogar Pokémon, literalmente, é tudo que eu jogo, é Pokémon o dia todo Depois não tenho tempo para jogar Apex, não tenho tempo para jogar CS, aliás, eu perdi o meu rank do CS por não jogar CS... MM, eu literalmente jogo CS para jogar FACEIT agora Fica um bocado câncer às vezes, mas... eh, varei a ver Também não sou muito fã de FACEIT, nem dessas merdas Mas pronto, é pelo menos melhor do que MM, porque não tem assim tantos cheaters Sou o primeiro a escolher, vou escolher o meu main Legend, a Bangalore Quer dizer, main dizendo assim mais ou menos Que eu não jogo desta merda há tempos Bem, isto vai ser um bocado chato no início Também não vou me ouvir a comunicar com os meus teammates Caso eu comunique sequer Ah, o que eu por acaso acho que... Yeah, eu vou deixar tipo, vocês, ah, tipo, ouvir os teammates Eu não vou ajudar muito, eu não sei que estejam a ser tóxicos Vou só fazer um jogo, um jogo Quer dizer que se eu morrer logo ao início, fixe? Se ele morrer no fim, não, eu não quero ter aquela merda azul ali Já sei o que é que aquilo faz, foda-se, aquilo é feio Não, que merda Foda-se Que mal é que eu fiz para merecer aquilo Ok, que botão é que eu tenho para puxar o toque? Acho que era o do rato Eita Tem uma boa sensação sobre esta área Aqui vamos, pronto Ah, mouse-feio, já Hã? O mapa mudou? Não? Tá igual? Tá igual Ok, fixe O que é que o jogo parece mais desligado? Que merda é esta? O que é que eu estou? Só tenho 60 frames O que é isto? Só o que é que eu reparei? Hã? Pô, o que eu vi dizer esta season era com monstros Mas não esperei que fossem... Pedras É, eu estou habituado já agora a jogar PUBG Portanto eu apenas estou a spamar alto o tempo Ups Merda Atenção 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 Como é que se punha sem armas? Era neste botão Fiche Estou horrível Estou confuso Estou confuso Ok, morri Eu não sei que arma é que aquele gajo tem para me estar tirando tanta vida É, eu não sei que arma é que uma guerra Bom, eu vou procurar também Talvez tenha mais de uma guerra Talvez eu jogue mais do que um jogo Ok Isto não conta Ah, não sei o que é que... Ah Ok, eu vou apenas vazar esta partida e vou procurar por outra Aquilo foi engraçado Isto é o que dá a não jogar no jogo Ok, subido de nível fixe Já agora eu vou desequipar aquela merda que aquilo ficou horrível literalmente Abre isto, vai-me sair o quê? Ok, isso é uma cena épica, fixe. É bonita, até. Eu gosto mais da Azul, como é que se chama, eu quero desequipar esta merda. Onde é que está? Como é que se tira isto? Lendas. Bangalore. Banners, vai para o caralho. Onde é que se tira? Não, era banners, não? Qual era? Bad Tracker, Badge, era isto. Yep, isto. Ahn, play. Terceira tentativa para encontrar gás que não sejam completamente desmiolados. Vamos ver. Hmm, connection timeout, espetáculo. Bem, isso que eu queria ver. Connection timeout. Espetáculo. Ahn, isto não mudou absolutamente nada, já vi. Continua com os mesmos erros. Eu vou jogar Doctane agora, eu comprei também. Portanto, forever. Ainda não. E também eu descobri que eles adicionaram uma arma chamada E-Avok. Esqueci-me que ela tinha sido adicionada, não lembro quando, mas foi. Pelo visto eu nunca a peguei antes. Pensava que era uma triple take scuffed. E... Ineptitude é o verdadeiro killer. Atualidade por alta strength. Doctane de uma arma. Atualidade. Menos. Autoridade de alta strength. Showimpact. Vamos lá. Isso eu me lembro bem. Este garoto perdi a vida. Para ganhar movement speed. Hum! Um puxinho cheio. Em 2020... Mas aí vamo ver como é que isto corre. Introducê-lo a sua chique. Também estou a falar longe do micro. Ou seja, Master quer ir para onde este gajo. Para aqui. Deve chegar lá. Parece que é bom. Passe-me. Você quer ir lá? Agora é para Skelton. Siga. O negócio do bunker é uma merda. Eu odeio caí no bunker. Literalmente. 90% das vezes que eu caí no bunker eu apanhava uma pistola e morria. E nas outras 10% das vezes eu apanhava uma shotgun. Ou outra... Não, 90% das vezes eu apanhava uma pistola ou uma SMG. E não era... Tipo, não era esta. Era a outra merdosa. Tipo a alternator. Nesse caso ainda existe. Não era a alternator. Acho que era a alternator sim. Aquel SMG apareceu com uma pistola. R99 aqui. Entende. Sim, drop. Depois de frente. Depois de frente. Peraí. Lula de frente está voltada. Obrigado. Atenção, existe uma nova direita. Não tenho o líder Não tenho o líder Eu tenho que confessar É o que eu lago por Oh Deus Eu digo que tenho sorte Ninguém acredita em mim Merda é aquela Não tenho curas, não tenho Eu tenho boa sorte Tá, mas que baixas são todas as más Porque isto não mudou absolutamente nada Nasceu um PIS Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ok, FISH Eu acredito que eu estou ainda